Olha, em Novo Cruzeiro, no Vale do Mucuri, um foragido da Justiça caminhava pela região central da cidade e sem desconfiar, ele estava sendo monitorado pela Polícia Militar. O suspeito de violência doméstica, ele foi preso. Fantônio Peixe está chegando com detalhes aqui pra gente, né, desse caso. O Vitor Cui está de férias, né, Fantônio, que está contigo aí. O Felipe Luíde transmite a minha saudação a ele. Bom dia pra você também, meu amigo. Bom dia, Nicomédius, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Felipe Luíde já está aqui posicionado e feliz, né, estamos felizes com as férias do Vitor e também com o retorno dele aqui ao nosso convívio. O Nicomédius, com relação ao foragido da Justiça, esse homem que é um foragido da Justiça e ainda também praticava violência doméstica contra a companheira dele, ele caminhava tranquilamente no centro de Novo Cruzeiro. E aí a Polícia de Novo Cruzeiro terminou o ano de 2023 e começou o ano de 2024 do mesmo jeito, Nicomédius. Atenta a essas questões da segurança pública. As equipes da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, mais as outras equipes que estavam de serviço, conseguiram identificar e localizar esse cidadão que aí foi levado para a delegacia. E Nicomédius, além de ser um foragido da Justiça, ter praticado violência doméstica, esse cidadão também tem registros por crimes de estupro e roubo. Só que a população de Novo Cruzeiro pode ficar tranquila, porque ele já está confortavelmente instalado no presídio da cidade, à disposição da Justiça e vai responder pelos crimes. Agora a Polícia vai adiantar, a Justiça também vai adiantar as investigações e apurações dos crimes, dos quais ele é suspeito e daqueles que ele precisa pagar a dívida que tem com a sociedade, Nicomédius. Opa, Antônio, a polícia segue trabalhando, né?